Os candidatos pré-selecionados no programa de financiamento estudantil FIES tem que confirmar a inscrição a partir de hoje. A gente vai a Brasília conversar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Qual é o prazo final? Bom dia. A chamada complementação da inscrição vai de hoje até o dia 2 de março. A lista dos pré-selecionados foi divulgada ontem. Para este primeiro semestre, são 70 mil contratos de financiamento para cursos universitários com juros zero. Para o segundo semestre, serão mais 30 mil novos contratos. O prazo de inscrição também vale para quem se candidatou ao financiamento na modalidade PFIES. Neste caso, são estudantes com renda familiar acima daqueles que optaram pela modalidade FIES. Salse, Roberta.